Com o objetivo de deliberar avanços na legislação para o melhor andamento do comércio de bens, serviços e turismo no Amapá, a Assembleia Legislativa, a convite do deputado doutor Furlan, recebeu a presença do presidente da Fê Comércio, Eliezer Viterbino, que fez o uso da tribuna para apresentar aos parlamentares as atividades desenvolvidas na instituição, responsável por gerenciar o SENAC, o SESC e o IPDC, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. A importância do sistema Fê Comércio, que inclui não somente o Fê Comércio e o Instituto de Pesquisa, mas o SESC e o SENAC, que é liderado pela Fê Comércio. Essas casas aplicam hoje 67% de sua receita líquida na gratuidade, com foco na cultura, no lazer, no esporte, na educação e na qualificação, que é tão importante hoje, no momento que a gente precisa estar aí no momento de recuperação da economia. É importante que essa instituição se aproxime da Assembleia Legislativa. Tivemos recentemente aqui uma audiência pública que tratou sobre os jovens aprendizes e é importante o aumento destes programas. A Assembleia Legislativa já vai começar, acredito que até o início do ano a gente terá aqui os nossos aprendizes. Já fiz uma indicação para o Tribunal de Contas, fizemos um requerimento para que o Estado estude a possibilidade de contratar aprendizes e estagiários. Enfim, o fortalecimento da educação profissional, o fortalecimento de políticas públicas para os nossos jovens. E a Fê Comércio tem tudo a ver com isso.